Pessoal, nunca toquei isso na minha vida, hein? Minha irmã tá de prova Dá licença aqui do piano, hein? Vamos lá Dá licença aqui do piano 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 é fazer a limpeza aqui da tela certo, que infelizmente acaba ficando marcas de dedo aqui, tá pessoal antes de eu estar entrando aqui no local escutei algo aqui enfim, deixa eu dar uma conferida nessa câmera certo e eu vou estar caindo pra dentro aqui com certeza eu peço licença aqui do local independente que eu fiz a gravação aqui ontem tá, no período da madrugada aí independente disso eu preciso olhar aqui o chão aqui e dar uma olhadinha aqui nessas partes, tá pessoal porque pode ter entrado algum animal peçonhento aqui alguma cobra, algo do tipo ué ali tá da mesma forma pode olhar ali está da mesma forma eu vou inverter aqui as lanternas senão essa aqui fica piscando muito calma aí pessoal foi o que eu senti aqui é o que eu notei notei e não senti certo se vocês repararem aqui o que aconteceu na noite anterior olha aqui olha essa porta ela está com a madeira aqui posicionada assim pode ter sido alguém que veio durante o dia pode ter sido tá repetindo eu tenho autorização pra estar gravando aqui no local certo mas eu não acredito que alguém deve ter vindo aqui em um lugar isolado assim certo de tão pouco tempo e feito isso aqui olha isso pessoal está lá mesma posição mesma posição não posição diferenciada porque ontem isso aqui não ficou assim certo repetindo aqui tá existe um pentagrama feito aqui não lembro quando foi que eu fiz esse pentagrama aqui certo mas já existiram outros que eu acabei fazendo um contato aqui com o que há no local certo só que a primeira vez que eu fiz um pentagrama aqui eu fiz um círculo pra segurar a energia no local e não expandir pra fora do local certo deixa eu tirar isso daqui eu peço licença aqui do local não gosto de ficar cobrindo objetos que são daqui ali caiu depois eu tiro tá pessoal eu vou reerguer aqui essas garrafas repetindo vou estar vindo sim com é o gravador mas hoje não eu não trouxe tá eu tava lendo os comentários lá eu leio todos os comentários tá pessoal tô colocando lá pra vocês tô colocando lá joinha e coração tô colocando o like pra vocês lá no coração joinha de agradecimento tá mas eu não deixo de ler os comentários teve um deles deixa eu agachar aqui aliás deixa eu pôr essa lanterna aqui ó assim eu desligo essa aqui tiveram um deles quase pisei no prego aqui ó que falou cara vocês repararam realmente ó dá uma olhada aqui a forma dessa vela olha isso e olha por onde ela veio vazar aqui ela escorreu sim mas onde ela veio vazar aqui queimou até a emenda que tá feito aqui com esse esparadrapo aqui certo de muito tempo vamos atrás ok olha isso aqui ó eu vou assoprar aqui pra vocês verem certo mas tem muita sujeira não dá nem pra soprar direito pessoal tá mas existe velas derretidas aqui ó olha isso velas vermelhas certo vou mostrar novamente aqui olha essa vela o formato dela opa tem que ficar esperto aqui com o escorpião aqui no chão tá vou tirar isso aqui ó são objetos assim eu não quero cobrir não deixa aí ok tem alguma coisa fazendo barulho ali pessoal bem ao lado ali cara eu vi algo aqui ai minha nossa tava me olhando aqui pessoal tava bem aqui ó eu vou mostrar enrugando enrugando na frente de vocês olha aqui ó enrugando rapaz até minha canela enruga pessoal os bichos vão sentando eu vi aqui aqui olhando pra mim aqui ó exatamente aqui ó aqui ó tava aqui ó olhando pra mim cara nossa olha isso olha isso olha isso olha o coro enrugando o coro olha isso dá uma olhada olha isso os dois braços olha aqui olha que enrugado cara é impressionante é impressionante cara eu vi ali eu vi ali olhando pra mim opa você é louco cara já começou a local eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso tentar ser mais rápido aqui ok conferir aqui a câmera mas ela pode vir a desligar a qualquer momento mais uma vez eu peço licença aqui do local ok uma dessas velas vieram apagar eu infelizmente não peguei deixa eu lembrar a posição que eu deixei eu deixei com o principal essa aqui que foi a central centralizada distribuindo energia para as pontas fazendo a ligação das energias das pontas certo cara olha 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 isso olha olha isso eu falo cara é impressionante pessoal olha aqui ó ó tô com o esqueiro na mão aqui pra vocês terem uma ideia ai começou a doer meu peito cara não sei o que que é cara que agonia que coisa ruim opa ah minha nossa eu não posso ficar assombrado com o gário pessoal olha aqui é abaixou olha aqui ó abaixou certo mas ao mesmo tempo vem do nada e essa mancha roxa aqui são coisas do tipo aí tá infelizmente que afeta coração bate diferenciado e sai as manchas roxas no meu corpo o que que é isso aqui isso aqui não tava onde aqui cara ou citava eu não reparei cara não é possível eu titulei aqui como entidade diabólica porque o que aconteceu foi forte cara certo mas o que eu posso estar dizendo pra vocês que talvez exista sim alguma família que morou aqui crianças algo do tipo que possa ter infelizmente vindo a falecer algo algo alguma coisa certo e habita aqui ainda nesse local porque ela ainda não se desligou dessas coisas ela ainda está ligada a esses tipos de coisa por mais que o local seja precário ela revive coisas que ela viveu cara ela é triste você é louco pode ser que seja uma criança assim tá ontem eu fui falar a idade isso aqui isso aqui tem com certeza deve ter um quase um passando um ano opa olha 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 cara impressionante o porquê da vossa presença aqui no local seja específica pra mim aqui cara eu estou escutando algo eu estou escutando algo se aproxime de mim aqui nesse momento pode ser que a câmera não esteja captando pessoal mas a minha cabeça tá vindo tem algo pro lado de fora desse local aqui certo não está aqui dentro agora mas está pro lado de fora e dá pra escutar dá pra escutar fazer minha cabeça tá doendo bastante agora nesse momento aqui pessoal minha cabeça tá doendo bastante eu vou estar apagando eu vou estar apagando essa lanterna aqui segurando ela comigo aqui certo vocês estão vendo bem a posição das velas aí ok essa caixa aqui ela arrastou levando tudo pra lá olha como é que ficou olha isso eu vou mostrar pra vocês a mancha como ficou ali minha cabeça tá doendo bastante pessoal veio doer bastante aqui na minha cabeça eu vou estar acendendo essas velas aqui ok pessoal mais uma vez eu peço licença aqui do local tinha que ver as mãos aqui novamente certo conferindo a câmera tá ó Amém. Cara, apagou de novo. Eu não acredito. Olha ali, olha. Pra vocês verem. Impressionante, né? Eu peço que vós apareça aqui pra mim na minha presença. Seja claro nas coisas que eu possa entender. Existe já algo que eu posso estar fazendo aqui nesse momento? Escuta, escuta. Cara, você é louco? Opa. Escuta isso, ó. Olha isso. Cara, escuta isso aqui rangindo, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Até minhas canelas enrugam. Tá aqui, ó. Tá exatamente aqui, pessoal. impressionante, cara. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá exatamente aqui, pessoal. Impressionante, cara. Cara, não posso perder nada. Isso tem que estar gravando. Isso tem que estar gravando, cara. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Opa. Opa, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, ó. É impressionante, ó. Cara, olha aqui, pessoal. Cara, você é louco. Ai. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Olha aqui, ó. Cara, eu não posso perder isso. Deixa eu confirmar aqui. Essa câmera tá gravando. Ok? Ela tá gravando. Cara, olha aqui, ó. Não pode, cara. Não é olhada nisso, pessoal. Eu sei que o voz tá aqui próximo a mim. Meu nome é Ulisses. Opa. Cara, isso aqui é Ulisses. Cara, isso aqui é Ulisses. Sente beleza. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Se comunica comigo que há aqui no local Entre em comunicação comigo aqui Cara, é impressionante o que aconteceu aqui, pessoal Cara, você é louco, cara Minhas velas apagaram aqui, ó Você é louco Minha vela Minha vela Minha vela Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Dá uma olhada nisso aqui Olha isso, cara Onde já se viu, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara, expulando dessa forma Cara, você é louco É impressionante É impressionante Gente, as velas todas apagadas aqui, ó Ai, minha nossa Caraca, você é louco Olha aqui, olha a vela, olha aqui, a vela, pessoal, olha a vela Olha a vela, olha a vela, olha a vela, olha a vela, cara Caraca, olha a vela, olha a versículo Cara, o lugar é pancada, sem dúvida Cara, impressionante, cara Meu corpo doendo todinho, cara Meu corpo tá doendo bastante, pessoal Meu corpo tá doendo bastante, cara Tá Opa Apareça aqui para mim, espírito imundo. Mostra a sua presença aqui. Opa! Eu sei que você está querendo me intimidar aqui nesse momento. Mas mostra, opa! Olha aqui o tempo todo o braço enrugado, cara. O tempo todo o braço está enrugado, pessoal. Opa, 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 opa. E olha aqui, olha aqui. Olha aí, só. Ai, minha nossa. Cara, hoje tem uma vela aqui. Dá uma olhada onde tem uma vela aqui. Cara, você é louco. Cara, é impressionante. Eu não estou pensando, olha isso, cara. Olha isso, vocês estão vendo isso, pessoal. Vocês estão vendo isso, é impressionante, não é? É impressionante, não é? Cara, é impressionante. Cara, é molhada, é molhada. Olha isso. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Caralho! Impressionante, impressionante! Olha a nossa! Cara, você é louco! Eu tô finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Porque dessa vez as dores no corpo ficaram fortes demais aqui. A cabeça veio doer muito aqui, cara. Então eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Fazendo um retorno com o gravador, ok? Que vocês tanto pedem. E eu espero estar tentando conseguir algo pra vocês no aparelho, ok? É isso, tá feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Olhando olhares vejo ao redor As minhas batem de um coração Ouvidos atumilando A escuridão Passos que marcam a intensidão Escorro aos lábios meu salvado da destruição Cavalcando em desertos Somos como os anjos desgarrados Já faz tempo a sopar de desejar A noite se contempla Algo para as minhas batalhas Vai com galhos a se destranca Aos primeiros passos nunca mais olhará Para trás em poder voltar Música Olhando olhares vejo ao redor As minhas batem de um coração Ouvidos atumilando A escuridão Passos que marcam a intensidão Escorro aos lábios meu salvado da destruição Cavalcando em desertos Somos como os anjos desgarrados Já faz tempo a sopar de desejar Música A noite se contempla Algo para as minhas batalhas Vai com galhos a se destranca Aos primeiros passos nunca mais olhará Vai com galhos a se encontrar Para trás em poder voltar Uuuuuh Uuuuuh Memórias sobrenatural Uuuuh Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Obrigado.